Eu vou ligar Meu nome Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que um outro Te tocar A hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solerão Saudade vai Chamar meu nome Chamar meu nome Eu vou me dar Num verso triste De paixão Em cada sonho Tem cada sonho de verão Um toque do seu telefone Eu vou ficar Eu vou ficar Meu telefone Você vai ver Você vai ver Meu amor Sempre fui bandido E agora que estou perdido Louvor Me leva pra casa Eu vou ficar Tive que perder você Pra ver que estava errado Eu cansei Cansei de ver o sol Nascer Sem ter você Do lado Hoje eu sei Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que eu ganhei Só eu sei Não valeu Não valeu nada Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Leva pra casa 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 Eu quero tudo de novo Sempre seu corpo suado Molhado de beijos Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Ai como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ai como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Você Como se o tempo e a vida Ficassem parados Pra nós Uma viagem Uma viagem Uma viagem Embaixo dos nossos lençóis Embaixo dos nossos lençóis Uma viagem Uma viagem Embaixo dos nossos lençóis Uma viagem Embaixo dos nossos lençóis Como um anjo Como um anjo Repleto de ternura Repleto de ternura De paixão Uma viagem Uma viagem Uma viagem Uma viagem Uma viagem Uma viagem A luz do sol Tá me acordando Não vá embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho de ser só você e eu Anjo, a luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Anjo, não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho de ser só você e eu